Meu nome é Lara Milena, eu fui aprovada em Medicina na Facite e eu sou aluna Objetivo. Eu quero ser médica porque eu acho que é uma profissão que transforma a vida das pessoas, ajuda a gente a ser mais humano, a se aproximar mais da realidade. O meu melhor amigo estudou aqui e ele faz Medicina hoje em dia, então ele foi uma inspiração para mim, por isso eu escolhi o Objetivo. O Objetivo é muito mais que uma escola, ele é um ambiente de família. Eu tinha muito receio de fazer o pré-vestibular e eu tinha muito medo de não me sentir acolhida pela escola e o Objetivo totalmente mudou essa percepção sobre o vestibular. O vestibular é um processo, apesar do caminho não ser fácil, a gente sabe que o resultado final vai compensar todas as lutas que a gente passa diariamente. O Objetivo facilita esse processo porque a nossa luta fica mais leve. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti